O projeto desenvolvido é composto por uma aplicação na IDE do Arduino, onde faz a interação com o ESP32, faz os acionamentos. E aqui temos uns LED que simulam o liga e desliga das tomadas e um sensor de temperatura. Aí temos uma aplicação com WebSockets, que vai fazer a integração com uma página web. Aqui o servidor WebSockets rodando com algumas mensagens de acordo com alguns procedimentos que são feitos durante o processo. Aqui a página web que faz o acionamento, com botões individuais para os quatro relés. Mais abaixo os valores das temperaturas que estão sendo lidas. De momento temos a temperatura do box das tomadas que está sendo lida de 5 em 5 segundos. Os outros estão estáticos no momento. E mais abaixo o cadastramento dos horários para acionamento automático. Lembrando que o acionamento é válido para os quatro relés ao mesmo tempo. Quando aciona um, quando configura o acionamento e chegou no horário, ele aciona os quatro. E para desligar também é a mesma coisa. Aqui dá para fazer a configuração de qual horário que é para ligar e desligar. Por exemplo, hoje é quinta-feira. Clico na quinta-feira e coloco lá que ele é para ligar às 20h08 e desligar às 20h09. E clico em cadastrar e, consequentemente, ele vai fazer o acionamento e o desligamento no horário estipulado. Temos também uma aplicação em dashboard para acionamento remoto. Aqui, ele liga e desliga individualmente. E, consequentemente, vamos demonstrar aqui com os relés. Desligou o 1, desligou o 2, desligou o 3, desligou o 4, ligou o 2, desligou o 3. E se for olhar ao mesmo tempo a página web, ele faz o acionamento lá na página web também. Pode ver, liguei o 1 e vamos desligar o 2. Liguei o 2 de novo. Vamos ligar o 3, vamos desligar o 4, vamos desligar o 1. No momento que faz o acionamento no dashboard, ele repercute automaticamente na página web. Tudo isso trabalhando com o MQTT. Integrado com o MQTT, enviando as mensagens. E o servidor WebSocket recebe todas as mensagens enviadas, tanto pelo ESP32, que envia uma mensagem de temperatura lida, quanto o cadastramento dos horários para ligar e desligar automático. E o acionamento, o ligamento e desligamento dos relés, que é feito através dos pinos do ESP32. E tudo isso, tanto no dashboard quanto na página web, tudo é integrado através do MQTT. Outro detalhe importante do sistema é que o status dos pinos digitais que acionam e desacionam os relés, eles são salvos também no ESP32, através do sistema de arquivos, que é tratado aqui na aplicação da IDR do Hino. E são salvos também na aplicação WebSockets, através de arquivos JSON, que são salvos na própria aplicação WebSockets. Os arquivos são todos salvos em arquivo texto. Melhor dizendo, o status de tudo, as alterações que são feitas, todas elas são salvas em arquivo dentro da própria aplicação do servidor WebSockets.